Equipe Ciclone e Nitronite orgulhosamente apresenta pra vocês 5, 4, 3... Querida... Cheguei, cheguei... Ele se emagria! Aumenta essa porra aí! Oh, oh, oh São Paulo! Oh, oh, Nitronite! Oh, oh, oh! Pode avisar nessa porra! Tá de volta o tal do rei! Ha, ha! Queridas! Oh, oh! Oh, oh! Canta! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Para tudo! Para tudo! Cadê o grito da mulher solteira? Solteira! O baile tá lotado pra caralho! Cadê o grito da solteira? Solteira! Solteira! De solteira Escuta essa parada Grita a moleque Deixou o marido em casa Tem um monte de casada Pé no sapatinho Avisa nessa porra Tá de volta O Magrim Ouça a minha ideia Escuta eu tô falando João não solta não Tá? Abre a perna o Magrim tá chegando Abre a perna o Magrim tá chegando Tá de volta vem Vem, 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 vem Abre a perna o Magrim Ai caralho Só minha rapaziada A minha rapaziada pra ficar bonita em tronais DJ Pilbio tá gravando João calma Só a rapaziada levanta a mão que tá no baile E avisa pra elas assim Querida Apaga a luz aí nessa porra Escuta que eu te falo João segura Mais uma nova E essa tá na boca de geral Ela pegou meu gostoso Jogou na calcinha Engraixou na buceta Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Ai, ai, passe-me pra baixo, ó, calma, tô com medo de que... Senão nós, senão nós, senão nós, ela sentando pra caralho, o magrim gritou Caralho, canta, caralho, sentou na piroca cheio de violência Ai, ai, caralho, bota no du, caralho, sentou na piroca cheio de violência Ai, caralho, caralho, sentou na piroca cheio de violência Aprende a letra, ó, ela pegou o meu gostoso e jogou na calcinha, enganchou na bucinha da bacinha e me babar Boladão, boladão, ô, Carlin, ô, Carlin, sem neurose, sem caô Ela sentou no pan, caralho, meu bom te machucou Alô, Fábio Batini, manda pra ela, vai Caralho, 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 sentou na piroca cheio de violência Ai, 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 sentou na piroca cheio de violência Putaria que tu quer, ou sabe bem o que eu digo Só quem com putaria abre a boca e dá o grito Eu cheguei no litoral e eu não tô de bobeira Dá o grito aí mais forte, as moleque tá solteira Baile tá lotadão e manda essa parada desse jeito que eu gosto, mulher Que cara, para Senta, calma, calma Que cara, devagarzinho, vai Solta não As novinhas da Nizunate Gosta de sentar pelada Gosta de sentar, ó Gosta de sentar pelada É o Magri que manda Sua Que cara, bora Senta na bora Que cara, bora Tá muito louco, vai Fica na vara Senta na vara Fica na vara Senta na vara Geraldo Camarote Não passe o reflexo Levanta a mão quem hoje quer fazer o sexo Vou te falar Mande essa parada Geralna Nizunate Conigo Fica na vara Senta na vara Fica na vara Senta na vara Fica na vara Senta na vara Fica na vara Aí Vamos de música nova Música nova pra elas Música nova pra elas Que é um papo importante Manerim Tá ligado que tem uma mulher que vem Vai Sujar de sangue Posso te falar Legal Ouça que eu digo Tem umas mulheres Que não liga pra porra nenhuma E vem pro baile de Chico Vem pro baile pra curtir Eu sei Eu sei Vem pro baile pra curtir Mas aí quando nós encostamos Pra ela dar a xeré Que ela não quer dar Tá ligado? Calma aí Não tira minha atenção não Vagabundo Fecha atenção que essa é nova De novo Que é importante Tem umas mulheres aí Que vem pro baile suja de sangue Eu vou te dar uma ideia Te fala a verdade O magro não mento Olha Tem umas mulheres Que vem sujar de Chico Eu já vi Eu já vi Eu já vi Eu já vi Ela vem ver o magrinho Olha que eu mando na hora Mas aí ela não quer dar buceta Ela é rústia Porra da xota Só porque o bagulho tá sangrando Olha só que eu sou arrogante Mulher Não tem carro Eu vou comer com a buceta Tá ligado? Pega o refrão Pega Pega o refrão Pega a letra também Que se foda que tu tá de Chico Que se foda que tu tá de Aí só os homens que concordam Levanta a mão pro alto Comigo nessa porra aí Ó Ó Ó Que se foda que tu tá de Chico Vou te falar porque eu sou arrogante Porque eu sou arrogante Mulher Eu vou comer Eu vou comer Eu vou comer Tá buceta com sangue? Eu vou comer Eu vou comer Eu vou comer Tá buceta com sangue? Eu vou comer Eu vou comer Eu vou comer Tá buceta? Ó Que se foda que tu tá de Chico Que se foda que tu Que se foda que tu tá de Chico Piu, piu, que se foda que a lata de Chico Vou te falar, o magro é arrogante O magro é arrogante O magro é arrogante Levanta a mão quem não liga pra porra nenhuma e canta Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer Eu vou comer, eu vou comer Aí, para o tambor, se liga no papo E escuta o que nó diz Levanta a mão na nitro, somente quem tá feliz Vou te dar o papo, protei, eu tô presente Somente quem tá feliz, corta comigo, vai Hoje eu tô feliz Hoje eu tô feliz Hoje eu tô feliz Hoje eu vou comer uma buceta Hoje eu tô feliz Hoje eu tô feliz Hoje eu tô feliz Hoje eu vou comer uma buceta Ai, hoje eu vou comer Quem tá louco de maconha Escuta bem, eu digo Quem tá com a rapaziada, somente quem tá com os amigos Levanta a mão aí, que a vida continua Lembrando que é viver Ó, quem sabe canta Pelixada fora Eu vou te picar Pelixada fora Eu vou te picar Pelixada fora Pelixada fora Muito louco de skunk Olha, me escuta Tem umas perereca grandes Que é bem graúda João se liga Como é que pode Por favor, tudo na hora Agora, improvisa No box Vou te falar Não perde a linha Hoje tá presente O maneirinho e o carverinho Ainda tá aí Então vê se me escuta Tem uma nova que eu gosto Manda o minha E do Lacoste Você tá graúda Você tá graúda Quem conhece uma buceta graúda Levanta a mão pro alto aí Só quem conhece uma buceta graúda Canta pra ela assim, ó Buceta graúda Buceta nervosa Buceta graúda Buceta nervosa Mas se eu te pegar Tu tomas forte Mas se eu te pegar Tu tomas forte Piroca Buceta graúda Ai caralho Você tá graúda Você tá nervosa Você tá graúda Você tá nervosa Se o marco de pecado Tomas forte Só um pedacinho Só um pedacinho Que eu vou lembrar essa daqui Que eu não passo reflexo Levanta a mão quem hoje quer fazer um sexo Como eu te falei Como eu te falei Geral para e me escuta Só quem quer fuder Com a mão pro alto Nitronite Manda pra ela É o impacto do meu saco É o impacto do meu saco Pumba, 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 pumba Pumba, 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 pumba Ô caralho Pumba, pumba Pumba, pumba, pumba É o impacto do meu saco Pumba, 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 pumba Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba Pumba, pumba Vou te falar que eu tô meio lento Ou sabe bem que eu te falo Tô fora do normal Tô meio escanteado Tô suando, tô suando frio Se liga no papo Para e me escuta Quem quer fuder Levanta a mão, caralho Porra, pumba, 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 pumba Vai, vai, vai Pumba, 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 pumba Ô, ô, ô Pumba, pumba Pula aí, ô Ô, ô Quem quer fuder Levanta a mão E manda isso daqui Intronite tá lotada Cheia de piranha aqui Manda, manda Pumba lá Pumba lá O impacto do teu forte Pumba Pumba O impacto do teu forte 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 Isso Dá um grau só na rapaziada Por favor Com todo o respeito Mão tempão que eu não venho aqui Nito E com todo o respeito Hoje Hoje não Essa semana Já vai fazer dois anos aí Que um ano se foi MC da Leste E eu queria Uma salva de palma Pra eles Tem uns bobão Tá ligado Na televisão Inclusive Que eu vi Fazendo gracinha Com o nome dele Vai tomar no cu Com todo o respeito Só uma salva de palma Memo E eu quero que vocês Cantem só essa parte aqui Que ele não tá esquecido Quantos amigos eu vi E mora com Deus no céu Sem tempo de se desfile Mas fazendo o seu Por isso eu vou mandar Quem gostava do da Leste Levanta a mão pro ovo Nessa porra Vai É vermelho Só menor bolado Ó Pode avisar pra eles Não vem igual super-hom Que se mexer com nós Que se mexer com nós Caralho Que se mexer com nós Ou é a bonde da zona sul Saudade tem do da Leste Quem tem saudade do da Leste Levanta a mão pro alto Que eu vi representar E quem não gosta de polícia Joga a mão pro ar É o patati É o patati Vai caralho É o patati Vai tomar no cu Vou ter que falar Que eu tô de novo na pizza DJ no Paraná Ai que delícia O pote do coriga Canta, 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 canta Ai que delícia Ai que delícia Ai que delícia Aí Valeu caô é nóis Pra não perder o costume Pra não perder o costume Nós é pior que o Saddam 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 Eu sou Que anda com a cara pitada Que toca E logo um boné pra trás Que tem a cara de mal Na certeza Oi o que É o ponte do Manguim Ponte da Mangueira Tá voltando é nóis Ponte Aí Só quem já foi no baile do Elim Pra levantar uma ponta Nessa porra aí Ai que delícia Ai que delícia O ponte do Elim Papo Ai que delícia Vai 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 Ai 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 Só pra mim embora Só pra mim embora Tranquilo Pra mim embora Tranquilo A consciência e paz Que o mano esteja guardado com Deus Tô cheio de ódio Porque fizeram uma ajudaria Me ajuda a relembrar Vai 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 Meu mano Quero apurar E o comédio Acredito Eu sou Bolador Quando eu lembro Do da leite Não 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 Entra no Põe Porque eu tô Eu tô Caralho Não 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 Entra no Meu Pra mim embora E não perder o costume Pra mim embora E não perder o costume Ouça bem que eu falo Quem não levanta a mão É viado Incubado Só quem curtiu E ficava até de manhã Levanta a mão comigo Faz assim Faz assim Caralho Pá 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 Calma aí Uh 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 Essa aqui O manifesto Vai pra todas as mãos Quem curtiu Curtiu Quem curtiu Curtiu Quem curtiu Curtiu Senta aí Me enxerga Senta aí Me enxerga Maralho Senta aí Me enxerga Maralho Aí tem uma nova Que eu vou ensinar Pra você João Ela tá aí Vem a loura Morena Você vai que o Tienyte Pra caralho Porra Vai Senta aí Me enxerga Gão Tum 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 Senta aí Me enxerga Sai uma nova Pra mim Me despedir Por favor Apaga a luz Quem gostou De verdade Bate palma Pra Jesus É ele Que merece Humildade Primeiro lugar Que o Senhor É meu pastor Pra ficar tranquilo Mano A esteira Que me conduz E quem tá aí Noção Por favor Não acende a luz Isso aqui é Pra mim E embora Isso aqui é Pra mim E embora Eu sei Isso aí Fica entre eu E ela Fica tranquilo A mídia Não precisa saber Que eu tô do respeito Eu tô aqui A pedido delas Só um pedacinho Elas pediu Pra mim Voltar E eu voltei Mandando assim Oh 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 Vem Elas pediu Pra mim voltar E eu voltei Mandando assim Vem de coxa Vem de frente Passa Você que tem É agora que eu vou mandar Pra menina Vem assim É agora que eu vou mandar E tonight é nós Quem gostou levanta a mão É a maior satisfação Quem gostou do magrinho Bate na palma da mão Eu vou te dar o papo Sem doloroso e sem caô Quem gostou Levanta a mão E bate palma Por favor Boa Boa Magrinho Bom ter você de volta Cadê aquela foto oficial Cadê aquela foto oficial Com a rapaziada Tira aí Tira aí Valeu Quem gostou do MC Magrinho Faz barulho Aí Obrigado Valeu rapaziada do Fogo de Elite Tamo junto Valeu Mano A Tira aí